Vamo lá, ó, calma aí gente, vamo lá, o Dinata, o Dinata caiu o diabo? Oh my god! Eu não quero ver o diabo não! AAAAAAAA! Vai tomar no cú, vai tomar no cú. Como é que mata, como é que mata? Tem que ficar olhando, ele tem que te olhar, o inimigo, o outro cara tem que ficar te olhando. É. Ah cara, o Dinata tá atrás de mim, velho, meu coração tá. Fudeu mano, o coração aqui tá como? Calma gente, calma, a gente tem que achar as folhas, a gente tem que achar as folhas. É, acho que é, tá bom. É, eu tô vendo uma luz, eu tô vendo uma luz, que luz é essa? Ah, o caminhão. Ah, o anão Slender me matou. O Zé morreu? Fadeceu. Morri, o anão me matou. Ai! Vamo achar as folhas, gente, tem que ir de nata. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ele tá aqui atrás de mim, mano. Desliga a luz, desliga a luz. Gente, eu tô andando pra caralho, eu não acho nada. Eu desliguei a luz, eu desliguei a luz. Isso, não liga não. Cara, o Slender vê... Apagou minha luz, que mal foi essa? Não! Aí, eu achei um paredão. Não, gente, não adianta nada apagar a luz. O Slender vê você, independente de luz ou não. Ah é? Ah é? Ah é? É. Mano, o meu personagem não quer correr, velho. Ah, minha bateria já era. Cara, eu achei um paredão. Já era. Galera, olha só. Eu achei um túnel gigante. Eu também achei um túnel gigante. Eu não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver, DJ. Deixa eu ver, DJ. Ele desligou minha lanterna, velho. É, desliga. Cara... Que susto da porra, Gui. Será que não tem nada nesse túnel, gente? Baby Johnny... Não, 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 qual é, Dinato? Qual é, qual é, cara? Sai daqui, Dinato. Sai daqui, Dinato. Piscou, 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 DJ. Dinato tá aqui embaixo? Dinato tá aqui embaixo? Aqui não tem esse túnel aqui, não tem nada. É uma manilha gigante. Dinato tá embaixo, meu, Chico? Meu Deus. Eu posso falar? Não sei. Caralho, que ódio, velho. Matou o Cavaco? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu pegou a luz, porra. Que merda. Olha, Lido, olha. Ele tá aqui. Liga. O Cavaco tem o que cagar gigantesco. O Cavaco tá fudido, cara. Olha, olha, olha. Gente, onde, onde, onde estão, onde estão esses, esses... O Cavaco é cagarzinho. O Sam tá vivo ainda? Tô aqui, tô aqui. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É, eu sou o próximo, hein, cara. Gente, eu achei os container. Cadê essas folhas, gente? Aqui tem cagão. Achei, achei. Galera, ó. No... Eita, porra. No... Se você achar de container vermelho, tem um caminhão azul. É, azul. Na frente do caminhão tem um negócio. Tem uma, eu achei uma. Ai, porra, rapaz. Caminhão vermelho tá... Não, não, não. Container é vermelho. Caminhão é azul. Caminhão vermelho não tem? Nossa senhora. Eu não achei, não. Que necessário, mano. Olha o Dinata, mano. Dinata tá se divertindo. Dinata tá se divertindo, né? Cara de cavalo da porra. Cara de pau. Ó, eu achei um... O que é isso? Eu não sei. Cilindro de combustível. Isso, isso. Cilindro de combustível. Cirúrgico, zero. Achei mais uma, hein. Peguei duas. Gente, quem já morreu? Só pra gente... Eu morri. Zero. Cavaco. Eu, Chico, também morri. Nossa, bicha. Eu não quero ver esse diabo, não, mano. Tem a mancha de sangue aqui. Achei mais uma, achei mais uma. Achei quantas já? Três, três. Achei três. No abatedouro de novinhas tem um, hein. Tem o abatedouro de novinha lá que tem mais um. Aô, que barulho é esse? Que porra de barulho é esse? Sai daqui. Nossa, meu Deus do céu. Sai daqui. Que porra de barulho estranho é esse? Eu não quero saber não, hein. Opa, é aquele ali. Caralho. Corre, corre, não. Sai de nata, sai daqui de nata, sai daqui. Sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, tem, tem... Ai, não, não. Apagou a luz, apagou a luz. Ai, meu Deus. Acende essa merda, acende, acende, merda. Acende, acende. Ai, meu Deus, acende. Que que houve? Que que tá acontecendo? Acende, meu Deus. Calma, calma, calma. Eu preciso, eu preciso. Tem um cemitério. Tem um cemitério, deve ter aqui. Ai, eu tô escutando os passos. Ai, meu Deus. Eu preciso achar papel, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem é que tá vivo ainda? Eu, eu, eu. Vocês acharam quantas folhas? Eu achei duas. Porra, fudeu. Caralho, que aflição, mano. Que dá ficar sem nada, velho. É, mano. Ô, Dinata, sai de mim, Dinata. Sai daqui. Dinata, sai, por favor, cara. Dinata. Ai, meu Deus. É, caralho. Sai daqui, Dinata. Você me deixa em parte, cara. É perigoso até na calça ele cagar. Mano, mano. É aquele buga, velho. Esse, esse é o caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Apagou a luz. Ai, meu Deus. Apagou a luz. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Eu não sei pra onde eu tô indo. A senha acendeu. Calma. Nossa, nossa. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, o diabo? Ó o bichão venindo, moleque. Meta, ela tava tremendo tudo, bicho. Meu Deus, cara. Mano, o cara correndo com a câmera na mão é muito bizarro. É, mano. É muito bizarro. É, velho. É, velho. Sai daqui. Sai, 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 Dinata. Sai, Dinata. Sai daqui, Dinata. Caralho, não tô roubando. Vai do... Vai do... Vai do... Pra onde que eu vou, cara? Pra onde que eu vou? Não sei. Achei mais uma fone. Ele tá com três. Boa, boa, Caio. Ele tá aqui atrás de mim. Ai, que delícia. Porra, toda hora acaba a merda da... 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 Da pilha. A pilha... Fodeu. Fodeu muito. Se desligou, é aquele que tá desligando. Caralho, dá o Dinata. Fodeu, olha. Ai, meu Deus. Tô per... Oh, meu Deus. Porra, apagaram a minha lanterna de novo. Esse caralho, hein. Oh, my friend. Como se a gente já tivesse cagado o suficiente. Cagão, sem exceção. Calma, gente. Vamos lá. Olha pra mim, viado. Olha, 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 olha. Caralho, é, mano. O Caio tá. Parece que fizeram um double fuck the post man com ele. Caralho, mano. O Dinata matou o Caio. Opa, opa, opa. Por enquanto tá tudo... AAAAAA, CARALHO. Sai daqui, rapaz. Sai, sai, caralho. Ai, sai, sai. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, não, não. Ai, não, não. Eu não fui morrer. Ai, não. Não, não. Não me mata, não. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Não, 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 não. Eu tava do lado, gente. Eu tava do lado. Ai, corre, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tô escutando o espaço do diabo. Ó o bichão vindo, moleque. Tô escutando o espaço. Tá aqui arrotando. Ai, fudeu. Eu cheguei no túnel. Cheguei no túnel. Caraca. Caraca, o DJ tá quase... Ai, ai, eu sobrevivi. Vi ele arrotando. Meu Deus. Meu Deus. O Sam montou um milhão também, velho. Tu tá com quantas páginas, Sam? Tô com três. Puta que pariu. Que vai ser muito difícil, cara. É, 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 é muito difícil, cara. É muito difícil, Silvio. Cara, acho que eu vi uma falha. Ai, meu Deus. Apagaram a minha luz de novo. Opa, opa. Hora de apagar as luzes. Não, sabe? Ih, ih. Calma aí. Tem um negócio aqui. Ah, dos containers. Eu já peguei o que tá aqui. Ai, tem um casebre aqui, ó. Vai dar merda isso. Cara, o que que são essas coisas que tão pegando fogo? É um airbag. O G. Ele tá quase morrendo, velho. Ih, rapaz, aí o banheiro tá... Ai, eu tô com medo. Pô, é zero. Cala a boca, porra. Meio da noite. Ih. Ô, ô, Sam, no subterrâneo, quem? Tá pegando fogo, bicho. Onde, no subterrâneo? Olha. Ah, tu vai ver, cara. Me perdi pra caramba aí. Puta que pariu. Nossa, que lugar infernal esse. Mas cê não lembra onde você achou, não? É, numa sala cheia de prateleiras. Pegando fogo? É isso. Pô, eu tô numa sala cheia de prateleiras. Mas deve ter mais de uma, não? Ah, eu tô perto dela. Tô te ouvindo, Jô. Ah, meu Deus do céu! Tá comigo. Ei, tá bom, tá andando aqui. A gente tá aqui. É que acaba a porra da luz, cara. Não, não tá aqui não. Ih, aí, é. Matar mesmo, velho. Ô, Jato, fala alguma coisa aí pra gente ficar menos assustado, por favor. Só no mudinho. Só no mudinho aí, mané. Meu Deus do céu. Isso aqui é a porra do labirinto. Eu não tô entendendo nada. Pra onde eu tenho que ir, pra onde eu vou. O que eu faço da minha vida. Acreditaço. No labirinto. Mas por que que acaba o inferno da, 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 da terra? Me explica. Que coisa do satanás! Opa, opa. Opa, opa! Ai! Ah, fodeu. Só tem eu vivo! Ah, meu Deus do céu. Vai, vai! Ah, meu Deus do céu, ele vai vir pra mim. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, não, de nada, não, não. Não, de nada, não. Opa! Ai, fodeu. Tá, e agora? Não vai ver, não vai ver. Procura nessa sala. Não vai ver. Não vai ver, papai, ele vai. Ai, meu Deus do céu! Ia iê! Ai, meu Deus, ele tá ali! Ele tá ali. Ele tá ali! Ai, meu Deus! Eita, tá com interferência. Ai, meu Deus, ele tá ali. Ai, ai, puta que pariu. Apagou, apagou, apagou. Acende, merda, acende. Não vai ver, papai, não vai. Acende, calma, vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, não, 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 não! Calma aí, calma aí. Tem que ir por trás, tem que ir por trás, calma, tem que ir dando ré, tem que ir dando ré, tem que ir dando ré, calma aí. Ah, não! Dá uma banda nele, dá uma dance, dá um tchete-tchete-rugue. Caralho, moleque. Caralho, moleque.